Fala pessoal do canal KTEC, beleza? Aqui é Matheus Kays, produtor de conteúdo sobre tecnologia aqui no YouTube também. Estamos invadindo o canal do Cleaner, vocês muito bem sabem, muitas pessoas estão fazendo isso. E o motivo é porque eu estou com o iPad Pro novíssimo aí, né? 11 polegadas, modelo de 2024, que tem muitas coisas legais como o chip M4, tela OLED, Liquid Retina, XDR, esse nome chique que a Apple dá. O suporte também é o Apple Pencil Pro, tá aqui, olha só, que legal. Vem comigo que logo após a vinheta eu vou apresentar mais detalhes sobre esse carinha aqui que tá fino. Tá muito fino, velho, impressionante o que a Apple fez, hein? Será que tá prestando? Será que é bom? Bora lá! Sobre o visual, esse é o iPad Pro de 11 polegadas. Super fino, super leve e muito, mas muito bem construído. Ele tem 5,3 milímetros de espessura, nessa versão de 11 polegadas, e pesa apenas 468 gramas. Ele, de fato, é super leve e super portátil. O Apple Pencil fica aqui, ó, magneticamente preso no produto. Não há mistério nisso, não é uma novidade, porque outros iPads já fazem isso. E, cara, ele é muito fino, ele é muito leve, ele realmente é diferente, ele é diferenciado. No entanto, como dá pra ver aqui, ó, eu julgo que o iPad Pro requer um acessório, tá? Pode ser o Apple Pencil, no caso aqui seria o Apple Pencil Pro. Pode ser mesmo a capa teclado da Apple, que eu adoro, acho muito top. Inclusive, tirando esse acessório daqui e trazendo ela aqui, só pra vocês terem uma noção, você abre essa capa aqui. E ela é um notebook, véi. Basicamente, você transformar o iPad aqui, ó, você cola, não precisa carregar, já tá funcionando. Apple, né? Aí você ganha uma porta USB tipo C aqui, pra poder carregar o iPad e utilizar um hub aqui, como eu faço, pra passar arquivos. Ou, enfim, conectar outro acessório aqui no iPad, normalmente na porta Thunderbolt dele. Isso é sensacional. E, cara, você tem touchpad aqui, você tem o mouse, funciona muito bem. Então, cara, eu vou falar pra vocês, ó. O negócio... É top. Como dá pra ver aqui, eu tenho o combo completo, a capa, a Magic Keyboard com touchpad, tudo certinho. E o Apple Pencil Pro, no entanto, essa é uma brincadeira que sai cara, bem cara. Inclusive, fica mais cara até que um Macbook. Então, fica de olho, caso você esteja pensando em adquirir ou um iPad ou um Macbook, notebook, enfim. Inclusive, fazendo um jabá aqui do meu canal, eu já publiquei um vídeo onde eu abandono o meu notebook pra ficar apenas com o iPad. Será que isso é possível? Dá uma olhada lá no meu canal depois. Basta procurar pelo meu nome, mais iPad Pro M4, que você já vai achar. Beleza? Falando mais sobre essa tela aqui, trata-se de uma Liquid Retina XDR. No caso, o nome chique que a Apple dá pra tecnologia OLED. Só que, esse aqui tem o padrão Apple, digamos assim. Temos por aqui, então, um excelente brilho. Eu até diminui pra ficar legal aqui no vídeo. Um excelente contraste. Uma reprodução de cores muito bonita, muito boa. Pra quem vai trabalhar, seja com edição de foto, edição de vídeo, que ele também lida super bem. Como também navegar no dia a dia, graças à tecnologia, né? Tá, a atualização em cílimit hertz. Cara, a Apple mandou muito bem nessa tela. É uma tela que tem poucas bordas. Bordas, na minha opinião, finas, tá? Eu acho essa moldura muito boa, no final das contas. Cara, não tem muito o que reclamar aqui, não. Só elogiar. A tela tá sensacional. Inclusive, caso você tenha um monitor, um mouse sem fio, um teclado sem fio e queira conectar no iPad, isso é possível. Aliás, eu mesmo faço uso de todos esses acessórios. Tratando agora sobre o desempenho, vamos por aqui o chip M4. Vamos mergulhar agora nesse processador, detalhando as suas características técnicas, mas que fique fácil também de você, usuário comum, entender. Eu não tô falando que você é um usuário comum, vai que você é um usuário avançado, mas vai que você é um usuário leigo também, eu não sei. A parada é a seguinte, pessoal. Por aqui nós temos um desempenho, de fato, absurdo. Ele chega a ser até 4 vezes mais rápido que o chip M2 e até 1,5 vezes mais potente em CPU que o iPad Pro anterior com esse mesmo chip M2. Realmente é algo fora do comum, fora de série. Pra renderização profissional, cara, chega a ser até 4 vezes mais rápido. Então um vídeo que já era muito bom de exportar, já era muito rápido de exportar no M2, ele faz em um quarto do tempo. Isso é top. Fora que todo o sistema já roda muito bem e a Apple tá pra apresentar durante a WWDC, que ocorrerá a partir do próximo dia 10 de junho de 2024, o novo sistema, a nova atualização do iPadOS, que deve vir recheada de funções de inteligência artificial pra melhorar ainda mais o uso desse carinha aqui. Da hora, né? Mas eu não vou ficar só falando. Se a gente colocar por aqui um teste benchmark, a gente consegue ver um pouquinho mais do quão poderoso é esse chip M4, em relação, inclusive, aos Macs que possuem chip M3, M2 e também aos smartphones mais tops de linha. Não à toa, esse produto aqui se assemelha mesmo com um smartphone, parece um iPhoneão, mas não é. Ele é um iPad, é diferente. Tem tablets, tem iPads e tem esse cara aqui que é o iPad Pro, o mais poderoso que a Apple já lançou. E, ah, eu não falei, mas tem uma versão ainda maior, de 13 polegadas, mas essa, de fato, é muito grande. Não é que eu não me interesse, eu prefiro esse tamanho aqui, acho ele mais ideal, acho ele da hora, é isso. Pois bem, pessoal, eu falei mais cedo sobre os acessórios. Aqui está o Apple Pencil Pro. E, cara, é um... eu ia falar caneta, mas Pencil significa lápis em inglês, tá? Então, é o lápis inteligente da Apple que tem, sim, suas vantagens. A primeira vantagem, digamos assim, é que esse Apple Pencil Pro só funciona com os novos iPads de 2024. Não sei se vai ser daqui pra frente isso, tá? Mas somente com os novos iPads, inclusive, caso você queira colocar aqui no corpo, não vai funcionar com os outros por causa dos ímãs. Aqui é uma parada diferente, tá? Então tem isso. Mas esse novo lápis, além de ser exclusivo dos iPads lançados nesse ano de 2024, ele traz recursos também interessantes e melhores que o Apple Pencil tradicional e não é tão caro, ou melhor, não é tão mais caro por causa disso. Nós temos por aqui, então, recursos novos como sensibilidade à pressão aprimorada, reconhecimento de inclinação. Isso é muito legal. Eu não faço uso do Apple Pencil, vou ser bem sincero com vocês, mas temos por aqui latência reduzida. Temos funções bacanas e pra quem pretende utilizar o iPad com o lápis, isso aí realmente é um atributo à parte bem interessante do Apple Pencil Pro. E claro, consequentemente, do iPad Pro com chip M4, o mais poderoso lançado pela Apple até então. Dito isso, bora então comentar sobre as câmeras e também o áudio. Pessoal, aqui nesse iPad nós temos duas câmeras. Uma na parte de trás e outra na parte da frente, que seria a câmera frontal. Inclusive, aqui ele segue o molde de um laptop comum. A câmera fica aqui, ó. Ou seja, a gente já tem essa, como é que eu posso dizer, essa orientação de utilizar o iPad. Ele meio que foi feito pra você utilizar dessa forma. Se você quiser utilizar ele da outra forma, tudo bem. Mas, né, já temos aqui pela câmera frontal que ele foi feito pra ser utilizado dessa maneira. Essa câmera é ultra-angular, então você pode expandir, abre muito a imagem. Quando eu falo muito é muito mesmo. E ela carrega o recurso de palco central. Uma tecnologia muito massa da Apple, que segue o movimento do usuário ao se movimentar pela cena. Então eu tô aqui agora, se eu for pro lado direito, a câmera me segue. Caso eu vá pro lado esquerdo, ela também me segue. Isso aí é muito legal. Pouca gente usa, mas é muito top. Já a câmera traseira é do tipo grande-angular, 12 megapixels. Igual a câmera principal de um iPhone. Hoje em dia a câmera principal dos iPhones Pro tem 48 megapixels. Mas essa aqui é muito boa. Grava vídeos em 4K, inclusive 4K 60 quadros por segundo. E tira boas fotos também. Não são todas as pessoas que compram um iPad pra tirar fotos, gravar vídeos. Mas não é por isso que eu vou deixar de comentar sobre esse assunto aqui, né? Esse iPad também tem microfones de estúdio, que se comportam muito bem. Mas obviamente não substituem um microfone profissional de verdade, né? Inclusive nós trabalhamos com um microfone muito bom aqui. E cara, esse aqui é um iPad. É um dispositivo, como um celular, como um outro tablet. Ele tem um microfone bom. Tipo, muito bom. Mas não é excepcionalmente bom, como aqueles microfones que a gente pega e faz um som aqui e tal. Sacou a parada? Falando em som, é incrível o que a Apple consegue apresentar. Mesmo num dispositivo super fino, como esse carinha aqui. Realmente o som dele não é só alto. Ele é bem alto, mas ele é muito bom. Você vê, ou melhor, você escuta todas as faixas. Você consegue perceber. Tipo, não é uma caixa de som como essas profissionais e tudo mais. Mas é um produto que você fala, caramba, esse som é do iPad? Sim, esse som é do iPad. E esse iPad está muito fino. Então você fica ainda mais impressionado por conta disso. O som é top. Bora falar sobre bateria e conectividade. Olha só, analisar bateria é sempre algo muito delicado de fazer. Porque a gente vai passar aqui a minha percepção. E pode ser muito diferente da sua, tá? Então assim, no meu uso, o iPad Pro tem saído muito bem. Inclusive, já tem um tempinho que eu utilizo ele sem estar plugado no carregador. Mas eu fico em casa, então eu já deixo plugado no carregador mesmo. Mas sai aqui, olha só. 12% de bateria. Ainda consigo utilizar ele por mais algumas horas. Funciona super bem. Como eu falei, como eu tenho essa capa de claro, eu posso carregar ele tanto na esquerda como na direita. Na direita, como vai utilizar a porta principal do iPad, vai recarregar mais rápido. E na esquerda, carrega um pouco mais devagar. Mas ainda assim, funciona super bem. Lembrando que esse acessório aqui não precisa ser recarregado. Ele já utiliza a bateria do próprio iPad, digamos assim. E é vendido separadamente bem, mas bem caro mesmo. Então, ó, se liga, hein? E eu, Matheus Kaysi, gosto desse acessório. É um acessório que eu não fico sem. O Apple Pencil eu posso descartar. Mas essa capa teclada aqui, não dá não, velho. Ela é top. Mas ela tira algumas coisas também do iPad. Como, por exemplo, não vou dizer a portabilidade. Porque a portabilidade fica ok. Só que ele dobra o peso do iPad, mais do que dobra, na verdade. Porque ele é bem pesado. Ele deixa o iPad bem mais grosso. Então, tem todas essas questões que você tem que analisar com muita cautela e muito cuidado. Principalmente na hora de comparar com o MacBook. O MacBook se sai mais barato que o iPad hoje em dia, tá? Se você analisar esse combo de compra aí. Sobre a conectividade, temos por aqui o suporte ao Wi-Fi 6E. 5G em alguns casos, depende do iPad que você vai pegar. Bluetooth 5.3. E uma porta USB tipo C, Thunderbolt, capaz de receber e enviar arquivos rapidamente. E quando eu falo rapidamente, é rápido mesmo, tá pessoal? Eu pego os nossos filhos aqui, passo pra cá através de um hub USB. Mas, cara, funciona super bem. Inclusive, tá aqui o hub que eu utilizo. É da Ugreen. Eu até vou falar pro Clenium colocar aí o link, caso vocês queiram comprar. Eu adoro acessórios dessa marca, a Ugreen, lá da AliExpress, funciona super bem. Não é só isso que eu tenho da Ugreen. Esse suporte, ou melhor, esse aqui é o teclado, né? Mas esse suporte aqui também é da Ugreen, tá? Aqui é a marca. E esse mouse mais cedo que eu mostrei também é da Ugreen, cara. Essa é uma marca muito boa, faz produtos realmente da hora. E tem um precinho, ó, bacana. Pra finalizar, falando aqui sobre o sistema, o iPadOS 17. Como eu falei mais cedo, a Apple está para anunciar a nova versão do iPadOS, junto do iOS, MacOS e tantos outros sistemas. WatchOS, tvOS, enfim, várias coisas. Várias novidades. A gente deve receber bons recursos, boas novidades pra iPad, tá? Nós temos hoje em dia Stage Manager, Multitarefa Aprimorada. Tudo funciona muito bem aqui no iPad. Temos Multigestos. Cara, o sistema funciona redondinho. Parece e lenda bastante o Mac, o que é muito positivo pra mim, que tô acostumado que a plataforma Mac utiliza há mais de 10 anos. Então, assim, eu gosto muito do iPad. Acho um sistema muito capaz. Acho que ele sempre ganha melhorias boas. E agora eu tô bem animado, bem ansioso pra ver o que a Apple vai oferecer lançando essa novidade beta na próxima semana. Não sei quando esse vídeo está sendo publicado. Mas, é isso aí. Hoje em dia o iPadOS já é poderoso, mas ficará ainda mais no futuro. Então, é isso. É isso. E é isso aí. Bom, tirei o iPad aqui de lado porque eu tava meio incomodado aqui. Eu gosto de ficar no centro, tá? Esse é o iPad Pro de 2024. O iPad Pro que tem o chip M4. O iPad Pro que tem um peso muito leve. O iPad Pro que tem uma espessura muito fina, como eu falei. O iPad Pro que tem tela OLED. O iPad Pro que, em si, é caro, mas fica ainda mais caro com os acessórios. Então, esse é o principal ponto negativo dele. Mas, é um produto que tem uma ótima tela, que tem uma ótima bateria, que traz uma integração com outros dispositivos Apple. Se você usa iPhone, se você usa o Mac, é muito top isso. Você pode, inclusive, utilizar ele como monitor de um Mac. Não vejo muito sentido nisso porque você tem um aparelho muito bom, muito poderoso. Às vezes, muito mais poderoso que o seu próprio Mac para utilizar ele como monitor. Mas, aí, cada caso é um caso. Eu prefiro utilizar ele à parte, utilizando, inclusive, com o meu monitor, com o meu teclado, com o meu mouse e tudo funciona muito bem. Ou melhor, quase muito bem. Assiste depois o meu vídeo, onde eu falo, onde eu passo o meu relato, onde eu substituí o meu MacBook por ele e tá tudo certo. Esse é o iPad Pro. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o dedo no like aí. Comenta, se inscreve aqui no canal Katek. Conhece o meu canal também, Matheus Kayser. Eu vou ficando por aqui. Até mais, aguardem vídeos novos. Força Clênio. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Fui.